E aí gente, acabamos de chegar na praia, consegui ver aqui ó, olha o céu, já é noite aqui já, acho que tá chovendo, tá molhando aqui rapaz, são quatro e meia da, são cinco da tarde aqui agora, cinco horas da tarde, que vamos chegar na praia, depois de quatro horas de viagem, a praia aqui é terra preta, olha aqui ó, sem preconceito e raci, mas terra preta aí ó, mas vamos lá ver um pouco como que é o negócio né, cheio de pedra, olha lá ó, agora tu quer saber como que é o nome da cidade né, tá meio difícil, cachorro quer cagar, tem que saltar lá no meio, é bom que vai lá dentro desse montinho lá ó, do mar, rapaz tu, aí ó, já viu gente, só aqui na Inglaterra por exemplo, a cara ela é portuguesa, ela vem pra praia com blusa de frio, aí ó, ela tá congelada, eu tô arrepiado, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha lá, olha a coisa linda lá ó, aí tem os castelos aqui, então, tem, é que ó, tem lá uma cruz ali, né, se é bom, igreja, alguma coisinha, vamos lá em cima ó, então pera aí, vamos lá em cima lá ó, vamos ver, aí eu tenho pra fazer o que né, vamos, não, ir psicológico, cheio de psicológico, vamos controlar isso, a desculpa do Orlando pra ir lá passear lá em cima, é o seguinte gente, a verdade, fala a verdade pra você aqui é o negócio, lá embaixo tem gente, tem cachorro, então o cachorro que pegou com xixi, não tem onde fazer, tem que ser escondido atrás, tem que ser lá escondido, lá atrás do negócio lá, entendeu, atrás dos monumentos, aí tem ninguém, só tem nós né, nesse danado, a dela correndo, olha lá ó, eu acho que tem manjar segurando lá ó, acho que é, e manjar tá lá segurando ó, tem um negócio de flecha lá em cima, embaixo parece que tá segurando, vamos lá ver, vamos lá ver, pra ser curioso, a imagem tá muito boa não, tá ficando escuro né, bonita ó, a carlinha parece que tá pegou do polo norte agora, olha lá ó, agora vou pegar a fraseira aqui ó, esse aqui é a marca, a marca do crime, olha aqui gente, em frente a cadeirinha, os velhinhos vão sentar aqui pra comer, não pode nem comer mais, tem cocô no chão, ah vou te contar viu, olha lá ó, e manjar tá lá ó, aqui não dá pra ver direito pela câmera? Ah essa ideia, rapaz tá com os peitos lá fora, tá horrível, olha lá ó, veio o cupido lá em cima, o que 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 ele acha que faz coisa dos romanos, que pego não dá pra ver né, morro gordo subiu ali, como se subiu aí gordo? Nossa senhora, o gordo tá foda, ele subiu lá, pera aí, olha que linda cidade gente, olha só, rapaz, com a tocha de viagem não é brincadeira não viu, Bela, Bela, Bela come in here, tá na região poxa e olha já minha cara, quase neh, ela cai hein, a caixote tá doida, a caixote tá doida é, e a caixote tá cheia de uma vó, olá lá ó, a hoje aqui ó, a cica que ela cai, a cidade que não tem o nome dela não, mais daqui a pouco vou saber onde sair ó, oi vidinha, vamos ver, já que o negócio não tem pra ir, vamos bumbarzinho né, vamos dançar, vamos lá ver o que que é isso ai, as fofinhas chegando ali né, vamos ver cadê as inglesas fofinhas, eu acho que é um casal, acho que é um casal namorado, vamos lá ver o que que é isso aqui, rapaz que bonita olha só, vamos ver nisso que tudo, o povo vai tá jogando todo drogado hein, o único casal namorado que sou eu, tá cheio de nome aqui ó, tá muito frio, peraí, 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 peraí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, é aí, gente.